Excelentíssimo vereador Mirim, Igor Felipe Stank, presidente da mesa diretora. Demais integrantes da mesa, colegas vereadores Mirins, telespectadores de diversos meios de comunicação, a todos uma boa tarde. Também gostaria de cumprimentar a chapa 1 do vereador Mirim Igor, por ter sido eleito da mesa diretora. Desejo sucesso e sabedoria no seu mandato. Aproveito a dizer para a vereadora Mirim Natália, parabéns por se candidatar e lembrar que o mais importante é estar aqui, ser vereador Mirim. Vou manifestar nessa tribuna um assunto de extrema importância para minha comunidade, do Etopava Central, a sinalização eletrônica, em frente à EBM Anitta Garibaldi. Sabemos que pela mídia, que a licitação e toda a burocracia, e mesmo ações não adequadas da política, fizeram que as lombadas eletrônicas fossem desativadas. Lembrando que essa sinalização, em específica, está localizada em uma rodovia de alto movimento, que está localizada de fronte à escola Anitta Garibaldi, onde passa um fluxo de mais ou menos 1.300 alunos. Repito, 1.300 alunos. Quando estava em funcionamento, muitos motoristas respeitavam e reduziam velocidade. Porém, agora que foi retirada, poucos ainda respeitam, elevando assim o número de acidentes registrados pelo excesso de velocidade. Posso afirmar que a comunidade e a escola EBM Anitta Garibaldi necessitam que essa lombada seja recolocada. A segurança está sendo deixada de lado em relação à nossa comunidade, quando não se preza pela vida, o que nos basta refletir. A comunidade também traz a ideia de uma passarela, pelo número de estudantes e pessoas em geral que atravessam a rodovia. O bairro da Itopava Central já se manifestou a favor, como de uma das suas prioridades emergentes. Nós, do bairro Itopava Central, queremos respostas. Não podemos continuar como está. Será preciso acontecer uma tragédia, como na escola Machado de Assis? Se lembrarmos pelo motivo do qual hoje tem uma passarela naquela escola, nossa recordação será triste, pois precisou acontecer uma morte de uma aluna para que se realizara algo pela segurança. Reconheço o trabalho da Escola de Trânsito Implomenal, que precisamos intensificar mais ações de conscientizações aos motoristas, bem como as blitzes realizadas. Sabemos que em Blumenau temos muitos motoristas com carteiras suspensas ou até mesmo sem habilitação dirigindo. O rigor deveria ser maior. Como seria bom poder transitar tranquila de sua casa até a escola? Porém, todo dia é uma aventura. Ou uma moto, ou um motorista apressado. Põe em risco nossas vidas. Para finalizar, falo uma frase de Maria Borges do Araújo. Para humanizar, precisamos do trânsito melhorar. A segurança em primeiro lugar. Nossa nação se conscientizar e no futuro pensar. Obrigada.